A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, bora. Bora. Vamos, Larissa. Vamos, Larissa. Vamos, Larissa. Dá para a menina, Cibar. Dá para a menina. Vai para lá. Vamos, Larissa. Vamos, Larissa. Vamos, Larissa. Vamos. Maravilha. A mão de torna ser a bom exce. A mão de torna ser a bom exce. A dupla masculina azul grande, Paulo Alvarez, Edmara, Ido Figueiredo, Ximalti. A dupla masculina azul grande, Paulo Alvarez, Edmara, Ido Figueiredo, Ximalti. Em vez de assim, Ximalti vai aparecer a mensagem. Última chamada.